Ataco o tempo todo, faço vergonha o tempo todo Segue no hype, hoje não viu Amanhã se tenta de novo Igual Ronaldinho, tô lembrando o fim Ligo Oliveira pra cobrar no estúdio Já tô com black e corrigindo Alisava a cara da minha enxerga Que disse que nunca ia ter nada Que viu que deu ganhado em mano Eu das feis da semana passada Tô trampando bem, de Mercedes-Benz Postura não se compra É por isso que cês não tem Nada minha bala, cês tudo passa E essa fase ruim já passou Tá madrugada, tô lá na estrada Mano, eu tô partindo pro show